Vamos falar sobre a Revolta Vacina, Rio de Janeiro, 1904. A mais importante revolta popular urbana do Brasil, na República Velha. O Rio de Janeiro vivia uma grave crise sanitária. Vivia ali um momento de crise de férias amarela, malária, varíola e também peste bubônica. Bom, para combater esse quadro epidêmico, nós temos aqui uma política chamada de regeneração. Que vai, na verdade, consistir em duas direções principais de ação. Bom, primeiro, a reforma urbana do Rio de Janeiro. O objetivo era urbanizar e embelezar o centro do Rio. Nós vamos ter ali, por exemplo, a construção do teatro municipal. Vamos ter a Praça Paris, a Jardinada com seus chafariz, alargamento de ruas com iluminação elétrica, com canalização de esgoto, coleta de lixo. Ou seja, o centro do Rio é o espaço da ordem e do progresso, voltado à presença de quem? Das elites e das classes médias urbanas. Bom, temos aqui também posturas municipais que vão, de maneira implícita, limitar a participação de populares no centro da cidade. Por exemplo, proibia-se a circulação de pessoas que estivessem descalças, tinham que estar devidamente calçadas para circular no centro da cidade. Essa reforma urbana, ela traz junto consigo a política do bota abaixo, que vai demolir cortiços, que já eram proibidos há muito tempo no Brasil. Vamos ter aqui cerca de 10 mil unidades habitacionais destruídas no centro do Rio. E claro que quem morava no cortiço eram as classes populares. A gente está falando de gente vinda dos quadros da escravidão e ainda imigrantes pobres, trabalhadores urbanos, e agora teriam que recorrer o quê? A ocupação das encostas dos morros. O processo de favelização, já iniciado lá na transição do Império para a República, no contexto ali da abolição da escravidão, agora se intensifica ainda mais. Bom, a ideia era retirar do centro da cidade não somente os cortiços, mas também as classes populares, que agora se dirigiam para a periferia. E periferia no Rio, claro, é morro, é o processo de favelização. Bom, nós vamos ter aqui uma política sanitária com o objetivo de combater esses surtos epidêmicos. Por exemplo, o grupo dos mata-mosquitos, que tentava ali combater os focos propagadores da fé amarela. Teremos também a política de desratização. O governo vai pagar uma espécie de bonificação para aqueles que conseguissem capturar ratos de grande porte. O problema é que nós vamos ter fazendas de criação de rato para bater rato e vender para o governo, como se estivesse, né, combatendo essa proliferação de ratos, que eram ali os elementos, os vetores propagadores da peste bubônica. Bom, mas o ponto central dessa política sanitária, e que vai ser comandada por Osvaldo Cruz, um médico epidemiologista, formado no Instituto Pasteur, na França, vai ser a política da vacinação obrigatória contra a varíola. Bom, vai ser aprovada aqui a lei que determina a vacinação obrigatória contra a varíola, e que vai trazer possíveis punições para aqueles que não quiserem se vacinar. Como, por exemplo, se tiver empregado num cargo público, perde esse emprego. Se tiver, por exemplo, crianças matriculadas nas escolas, perdem a matrícula. Então, havia aqui punições previstas para aqueles que não se vacinassem. Bom, nós vamos ter nesse contexto aqueles que se opõem a essa campanha de vacinação obrigatória, mas que, na verdade, se opõem muito mais a esse governo estabelecido. O presidente, na época, era Rodrigues Alves. Nós temos aqui, nesse momento, há pouco tempo, a chamada República Civil, existente há 10 anos, desde 1894, quando terminou o governo floriano. É, mas os militares ainda alimentavam a ideia de poderem voltar ao poder. A gente está falando do grupo dos florianistas, também chamados de jacobinistas. O principal representante deles era o coronel Lauro Sodré, que também era senador. É ele que vai liderar a chamada Liga Contra a Vacina Obrigatória. E vai ter o apoio aqui de Vicente de Souza, que era um grupo, melhor, o líder de um grupo de trabalhadores do Centro Urbano do Rio. O que vai acontecer? A Liga Contra a Vacina Obrigatória traz aqui um abaixo-assinado, que vai colher cerca de 15 mil assinaturas, pedindo no Congresso para que a vacina não fosse obrigatória e que não previsse também punições para aqueles que não se vacinassem. Agora, é claro, né, que para buscar o apoio contra a vacina, iniciaram uma campanha negacionista. A vacina foi feita a partir de experiências com vacas, mas eles queriam dizer que a injeção da vacina poderia, por exemplo, desenvolver algumas características um pouco estranhas aos vacinados. Por exemplo, desenvolver características típicas de gado, de gado bovino, de vaca. Então, essa campanha negacionista buscava, claro, né, o apoio das pessoas para assinarem um abaixo-assinado. Mesmo assim, o Congresso ignorou o abaixo-assinado e a vacinação obrigatória foi decretada. Bom, mas a revolta vai envolver, claro, populares que estão ali por motivos espontâneos e motivos legítimos. Olha só, esses populares estão lutando não somente contra a vacinação obrigatória. Claro que eles recebem influência nessa campanha negacionista, mas não é só isso. E esses populares estão se revoltando contra a política do bota abaixo, a demolição dos cortiços, contra as possíveis punições que eles podem sofrer pelo fato de não se vacinarem. Também não havia, por parte do governo, o esforço em orientar a população sobre a necessidade da vacina. E mesmo que o governo tentasse fazer isso, era também difícil, né? Que meio de comunicação o governo tinha para isso? Só a imprensa escrita. E a gente está falando de uma população majoritariamente analfabeta. Bom, o certo é que a vacina foi decretada como obrigatória, mas o mais curioso é que a revolta vai acontecer no momento em que a vacinação já estava bastante avançada. No momento, inclusive, que os casos de varíola já estavam reduzindo. E a gente vai ter populares aqui se revoltando, formando barricadas para enfrentar a polícia, chegando também à depredação de patrimônio público. Na época, o Rio de Janeiro ainda era um canteiro de obras. Vivia a reforma urbana que vai de 1902 a 1906. E vai aproveitar aquele canteiro de obras para formar barricadas contra a polícia. Vão chegar, inclusive, a derrubar bondes. Na época, a reforma urbana instalou bondes elétricos na cidade. E vão usar esses bondes também como forma de proteção de barricada no enfrentamento à polícia. Bom, haverá no meio desse caos todo a tentativa de Lauro Sodré, que tinha ali o apoio da baixa oficialidade da Escola da Praia Militar da Praia Vermelha. Ali nós tínhamos um grupo de positivistas que ajudaram a proclamar a república lá em 15 de novembro de 1889. Eles se achavam, nesse caso, aqueles que tinham legitimidade sobre a república. E por isso queriam voltar ao poder nessa república ainda recém-instalada. Bom, é o grupo dos florianistas e, nesse caso, vão aproveitar o caos social para tentar um golpe de Estado, derrubar o presidente Rodrigues Alves e, nesse caso, restabelecer o governo nas mãos militares. Mas o golpe foi fracassado, foi reprimido pelas forças oficiais e a repressão aos populares foi uma repressão violenta, resultando em muitas mortes e prisões. Agora vamos lá. O mais curioso de tudo. Essa revolta feita pelos populares, embora tivesse a influência dessa campanha da Liga Contra a Vacina Obrigatória, ela não vai chegar a uma pauta específica. Ah, nós queremos o fim da vacina. Bom, até queriam o fim da vacina, mas no momento em que a vacinação já estava avançada, não fazia muito sentido. E tanto não fazia sentido que essa pauta não é levada a público, ela não é uma pauta enfática. É meio que um desabafo, certo, das classes populares, que viu ali o governo invadir casas para acabar com o foco do mosquito, depois demolir as casas, demolir os cortiços, despejar essas pessoas do lugar onde moravam, arremessar na própria sorte, subindo o morro para iniciar esse processo, acentuar esse processo de favelização. Era mais um desabafo contra essa ação arbitrária do governo na vida particular das pessoas, afetando as casas onde moravam, inclusive, na visão dessas classes, invadindo a própria intimidade do corpo. Bom, é isso. Sobre a revolta da vacina, é o que nós temos de mais importante. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e conferir o conteúdo dessa aula aqui embaixo na descrição e responder as questões do simulado.